Olá queridas e queridos, o vídeo de hoje é o vídeo de carinho via correio, tá? Antes de mais nada, eu quero agradecer a todas vocês pelos recadinhos Ai gente, meu cabelo aqui tá muito chato Pelos recadinhos, eu quero agradecer a vocês por todo o carinho assim do mundo, sabe? Eu fiquei um tempo sem postar vídeo aqui no canal, sem postar lá no blog Pela falta de tempo, por tal Então tipo, um monte de gente veio me cobrar e eu me senti muito amada Porque tipo, nossa, eu não sabia que meus vídeos iam fazer falta, sabe? Então, obrigada por tudo, sabe? Que Deus dê o dobro pra vocês, que Deus abençoe muito vocês, tá? Afinal, vocês são muito importantes Eu não me vejo agora sem fazer vídeo, sem postar no blog, eu não me vejo Então eu espero que o blog cresça cada dia mais Que tudo cresça cada dia mais, afinal, sabe? Então vamos direto ao vídeo, né? O carinho via correio é o carinho da Vitória Eu quero mandar um beijão pra Vitória, um beijão pra mãe da Vitória Enfim, um beijão pra toda a família assim dela, sabe? Obrigada muito, 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 Vitória Eu amei, sabe? Eu amei muito Então vamos lá Chegou semana passada Aqui em casa, eu correio Veio nesse envelope aqui, tá? Eu não acho que vai ver Veio nesse envelope aqui, tá? Bem bonitinho Eu... é... eu tenho... eu tenho, tipo... Sabe? Eu coleciono envelope dos correios Caixinha dos correios, gente Eu acho muito legal Eu coleciono, assim, sacolinhas, assim, de correios e tal Então eu gosto Enfim, eu já abri, tá? Então... Veio nesse envelope aqui roxo Muito fofo E ela... olha a letra dela, gente É uma letra muito perfeita Escrito Eu Te Amo Ela é um amor É uma fofa A gente já conversou muito, já Enfim Aqui, ó Ela deixou um cartãozinho dela Vitória Matheus Rodrigues É... o Twitter dela é ArrobaVitóriaAmor Eu vou deixar aqui na telinha O Twitter dela Pra quem quiser seguir ela, tá bom? É... ela não me deixou aqui O blog... o blog dela Mas se ela tiver Eu vou deixar aqui no box De informações pra vocês, tá bom? Então... esse aqui é o cartãozinho dela É um cartãozinho muito lindo Eu tenho um telefone aqui Só que eu não vou mostrar É muito lindo Muito perfeito, gente E tem aquela... a bonequinha lá de um filme Eu não esqueci o nome da bonequinha do filme Mas eu adoro Acho que é Little Sticks Uma coisa do tipo, gente Desculpem, se eu não sei E ela... é... junto com a cartinha Ela mandou esse espelhinho aqui Em forma de cereja Muito fofo Espelhinho Eu gosto de espelho Enfim, ela mandou essa cartinha, tá? É... eu vou ler Eu não pedi pra ela se eu podia ler Mas é que eu gostei muito da cartinha Eu vou ler, tá? Desculpa, Vitória Mas eu vou ler Ai, gente A letra dela é uma letra muito perfeita E a folha é a folha da... Aquela... Não é a Hello Kitty É uma tal de cute Que é uma coisa de tipo Muito linda a folha e tal Eu gostei muito Então vamos lá Morgana Santana Ela escreveu dia 27 de julho Morgana Em você me inspirei na vida Sigo os seus conselhos E sempre você é minha melhor inspiração Sabe que somos... Sabe que somos suas fãs Somos porque eu e a minha mãe A gente acompanhamos o seu canal E adoramos Ai, gente, que fofo Então beijão, Vitória Beijão pra mãe da Vitória Ah, descobri que você gosta de chaveiros Então, te mandei este aí Super fofo Este aqui é um espelhinho Forma de cereja Ele é um chaveirinho, tá? Manda um beijo Para a sua irmã, a Poli Eu já mandei Ela leu a cartinha Na verdade, eu não tava em casa Quando chegou a cartinha Então minha mãe foi a primeira a abrir Sabe, eu fiquei uma fera Porque era pra mim abrir Ela foi lá e abriu E eu tinha lido já Mas eu amei Ela é muito fofa, sim Assim como a minha diva Morgana Santana Adoro seus vídeos E quando você faz com a Bel Com a Camila E com o Vlad E com a Gé Fica muito engraçado Morgana, ela viu Um beijo Então Um beijão Coisa fofa deste mundo Eu já falei Pra Bel, pra Camila E pro Vlad Dessa cartinha Pro Vlad Eu não falei Mas vou falar Falei Então mandaram Um super beijão Pra ti também, tá? Eles não tão aqui agora Mas sinta-se abraçada Sinta-se beijada Enfim, tá? Então eu quero agradecer A todas as meninas Quero agradecer a Vitória A mãe da Vitória Por acompanhar o meu canal E vocês já fazem parte Aqui do canal Já fazem parte Do meu blog Fazem parte Do pedacinho Do meu coração Sabe? Tipo, meu coração É coração de mãe, né? Cabe todo mundo Então é isso Um super beijo Pra vocês Fiquem com Deus E não esqueçam De clicar no joinha Nos vídeos Se inscreverem no canal E divulgarem, né? Passando o canal Pra suas amigas Parentes Mãe Pai Tio Avô Vovó Enfim Acompanhem os outros vídeos Do canal E tal É isso E fiquem com Deus E tchau 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 Tchau